Fatnam, aqui é a professora Parandashan e hoje eu trago um vídeo para explicar o processo do despertar da energia Kundalini, que envolve o Prana, os Vayus, as Nadis e a Kundalini. Sejam bem-vindos e bem-vindas, este é o canal Verdadeira Identidade. Como acontece o despertar da energia Kundalini? O Prana é a força vital interpenetrando cada átomo da sua forma e também do universo. A Pana refere-se às funções eliminatórias do corpo. Essas funções operam em todos os níveis do denso ao sutil para expelir energia negativa e resíduos. Para o propósito do despertar a Kundalini, vamos descrever Prana como o ar vital abaixo do umbigo. Há 72 mil correntes ou Nadis que emanam do ponto do umbigo e terminam nas mãos e nos pés. É através desses canais que o Prana é transportado para todas as partes do corpo. Dessas 72 mil Nadis, três são as mais importantes, chamadas Ida, Pingala e Xuxúmana. Ida e Pingala viajam a distância entre as narinas e a base da coluna. Ida é o canal que passa pela narina esquerda e Pingala é o canal da narina direita. Enquanto Ida, ela representa a energia de carga negativa, o Apana, e também energia lunar que elimina resíduos corporais e tem um efeito calmante, refrescante e restaurador sobre o corpo e a mente, Pingala vai transportar a energia de carga positiva, Prana, que tem um efeito energético e produz calor no corpo e na mente. Xuxúmana, ela origina-se na base da coluna, no primeiro chakra, onde os três Nadis se encontram e viajam ao longo da coluna até o topo da cabeça. Esse centro na base da coluna é chamado de assento da Kundalini. É o local onde a energia Kundalini fica adormecida. A Kundalini não irá despertar e subir até que estas duas energias, Prana positiva e Apana negativa, sejam integradas e equilibradas no chakra raiz. Essa pressão é necessária para despertar a Kundalini e causa sua ascensão através do Xuxúmana, também chamado do cordão prateado. Assim, através da inalação e retenção, Prana é direcionado para o chakra umbilical, enquanto Apana, através da exalação e suspensão, sobe do chakra raiz para o chakra umbilical. O encontro das duas forças na cavidade prânica cria um calor tremendo no chakra umbilical. Este não é um calor quente, mas um calor branco. As energias combinadas são frequentemente descritas como energizadoras do filamento do Xuxúmana, implicando que o canal central da coluna acende como um fio quando é ligado numa tomada elétrica conectada à fonte do poder elétrico. Respondendo ao controle da respiração e à direção mental, as energias integradas partem do chakra umbilical e descem para o chakra raiz, onde estimulam a Kundalini. A respiração adicional, a aplicação da vontade, causam o despertar da energia Kundalini, carregando os centros superiores da consciência. Desta maneira, as formas inferiores de energia podem ser transmutadas em formas superiores. A primeira lei da termodinâmica é que a energia não pode ser criada e nem destruída, mas pode ser transformada de uma forma para a outra. Para que esta energia flua, certos bloqueios e impurezas nos nervos devem ser removidos e os canais devem ser limpos. Isto é mais efetivo quando feito através do poder da respiração e da intuação de mantras em conjunto com várias posturas, asanas e aplicação de bandas, que são as travas. Kundalini Yoga ensina que para elevar a energia através do chuchumana, o aluno pode aplicar travas hidráulicas, bandas, ou seja, aplicação consciente de pressão. Isso requer uma pressão tal que eleve a Kundalini e o prana apana dos chakras inferiores através do canal central. A pressão no chakra raiz envia apana ida para o chakra umbilical. A aplicação da trava hidráulica no diafragma os leva para o chakra laríngeo. A partir daí, a trava no pescoço os eleva para o cérebro para completar a jornada. Afim de estimular a glândula pineal ou o trono da alma, o décimo portal ou o chakra coronário, que fica no topo da cabeça, deve estar aberto. Em circunstâncias normais, o portal permanece selado, mas quando o calor da Kundalini sobe, a pineal começa a transmitir um feixe de radiação e o projeta para a pituitária. A pituitária, por sua vez, projeta pulsações e algo como uma colorida visão cósmica aparece. Quando ambas, pituitária e pineal, são despertadas e unidas em seu casamento místico, acontece no terceiro chakra, o majestoso terceiro olho, o portal para o chakra coronário, se abre. Bem, essa é a explicação da elevação da energia Kundalini, sem mistérios, sem fantasias. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, comente aqui nos comentários. Escreve também se você gosta desse tema, se interessa por autoconhecimento, por yoga. E se você tem alguma dúvida, que você gostaria de ver um vídeo aqui no canal. Eu agradeço a sua presença, desejo muita luz, paz e amor a todos. Sat Nam.